Música Gente, vocês não sabem a alegria que eu estou hoje em estar aqui para compartilhar com vocês o meu encontro com nossa Demi Deusa no show dela no Staples Center no dia 27 de setembro no último sábado aqui em LA, foi um dia para lá de especial, claro a maioria de vocês ou todos vocês no Vati que sabem que cantar no Staples Center é um antigo sonho da Demi, vou explicar porque o Staples é a casa do Lakers o time de basquete mais famoso aqui da Califórnia sem dúvida nenhuma e um dos mais famosos dos Estados Unidos o Lakers é um campeão e é um estádio gigantesco o Staples e grandes artistas da música mundial já se apresentaram lá por isso que nossa Demi Deusa que cresceu aqui na Califórnia e trabalha desde novinha e começou a carreira dela nova que já ia no Staples, ela mesma falou para o público antes do show começar que ia para o Staples várias, várias vezes, já foi lá várias vezes assistir vários concertos de pessoas que ela gostava tinha esse sonho de um dia poder subir naquele palco e fazer um show dela e fez brilhante, inesquecível, lindo, vibrante, enfim peguem todos os adjetivos maravilhosos que vocês conheçam e coloca aí na frase do que foi o show da Demi Lovato no Staples Center no último sábado e eu queria fazer, eu já tinha tempo que eu queria fazer uma surpresa para os Lovatikis afinal de contas, gente, vocês são incríveis comigo, são pessoas fantásticas desde o show que eu transmiti no Greek Theater em 2012 alguns de vocês devem se lembrar que a Demi cantou, o Nick fez uma participação especial e eu transmiti, vocês criaram a hashtag Tia Claudinha que foi trend no Twitter mundial, olha que chique, me senti super honrada, super importante enfim, vocês desses anos todos têm me acompanhado, acompanhado o meu trabalho me enchem de palavras carinhosas, de amor e de muita energia positiva até importante para enfrentar os dias desafiadores que naturalmente acontecem com todo mundo então vocês que são tão especiais para mim, novos Lovatikis também que eu estou sempre conhecendo, são tão carinhosos, tão bacanas que eu gosto tanto, respeito tanto, então eu queria fazer uma surpresa para vocês e como eu tive uma oportunidade fantástica, inesquecível de ir no Meet, aqui no Staples eu mandei fazer essa camiseta, eu não sei se vocês vão ver direito aqui no vídeo mas eu vou postar uma fotinho para vocês no post, para quem não viu ainda ter oportunidade de ver na frente eu mandei escrever em inglês, estou aqui representando os Lovatikis brasileiros e atrás tem também uma impressão em português, que está escrito representante dos Lovatikis brasileiros para ter certeza que todo mundo já vê Lovatikis brasileiros bem grande, que Brazilian Lovatikis mas enfim, a galera entende, então eu mandei fazer essa camiseta e fui para o Meet encontrar nossa Demi deusa, que estava linda, maravilhosa, nossa, saradíssima, super malhada, musculosa está assim, poderosa menina, como nunca, estava maravilhosa e mais do que isso, mais importante do que tudo isso estava radiante, feliz, eu já encontrei com a Demi várias vezes, em várias situações diferentes nos shows dela, que são sempre fantásticos, a gente sabe disso, são maravilhosos, eu fiz diversos shows da Demi encontrei com ela em eventos, no lançamento do livro dela, Stan Strong, aqui em LA na sessão de autógrafos da revista Seventeen, lá atrás, em 2012, que é a primeira vez que eu a vi pessoalmente foi até engraçado, porque eu não estava esperando, foi super sem querer enfim, eu estive com a Demi em várias situações diferentes, e ela é sempre um amor o pessoal sempre pergunta, ela é sempre legal, ela é sempre simpática, ela é sempre carinhosa com os fãs mas eu realmente nunca vi ela tão radiante, ela estava simplesmente radiante no dia do show do Staples Center gente, eu fiquei assim, encantada e feliz por ela, né, porque nada é como a gente ver uma pessoa realizando um grande sonho de infância e foi isso que aconteceu com a Demi no sábado, ela realizou um grande sonho de infância fazer esse show nesse lugar aqui em LA, onde ela mora, onde ela cresceu, onde a família dela estava estava todo mundo lá para dar suporte, para aplaudir ela de pé, os fãs todos estava bem cheio, estava bem animado, galera cantou, galera dançou galera fez um coro danado, eu estou rouca até hoje, gente, foi uma loucura mas enfim, o Meet também estava super cheio, vocês sabem que aqui todo mundo é comportadinho e tal, né não tem essa energia maravilhosa do Brasil, essa loucura do Brasil mas estava bem cheio, galera bem animados, foi uma gracinha, conversei com vários Lovaticos todo mundo super emocionado, muitos brasileiros também foram lá, estavam participando tanto do Meet quanto do show, que eu adoro a galera brasileira que está em LA, Lovatico estava toda lá, né ou na Califórnia, ou que pôde vir de outros estados enfim, foi todo mundo prestigiar a deusa nesse dia para lá de especial e eu fiz a camiseta e fui toda toda, né, toda boba, toda honrada para representar os Lovaticos brasileiros, que é uma responsabilidade de tanto, né gente, vocês são tão legais comigo, eu não posso furar com vocês, muito pelo contrário, né eu tenho que tentar retribuir da melhor forma que eu posso essa companhia, esse carinho, essa energia que vocês têm comigo e com o Rolid aqui com o site também, não é só comigo não, e com a deusa, obviamente então eu cheguei, entrei, vocês sabem que Meet é super rápido é assim, 30 segundos, né, aquele papo, ainda mais que tinha muita gente tem que fazer literalmente a fila andar mas eu entrei, ela lá toda sorridente, toda lindona, a galera toda animada tinha um segurança, tinha um fotógrafo, tinha uma pessoa da equipe dentro dessa salinha onde a gente tirou a foto e ela na hora, assim, eu mostrei para ela a camiseta eu sempre encontro com você, sempre falo isso, agora eu vim até de camiseta ela adorou, riu, abriu um sorrisão maravilhoso e falou na hora, a Brazilian Lovetics are amazing ou seja, são demais, são maravilhosos e nós tiramos a foto, ela apontando para a camiseta olha que presentão da Demi para a gente então os Brazilians Lovetics, todos do mundo inteiro aqueles que já encontraram com ela no Brasil aqueles que estavam lá em LA, aqueles que encontram com ela pelo mundo afora já tiveram oportunidade de conhecê-la de ir a um show ou não, especialmente aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecê-la ainda não tiveram oportunidade de ir a um show dela estavam todos ali, nessa camiseta, nesse coração, representados então foi lindo, ela adorou, amei, a foto ficou o máximo acho que refletiu muito bem o momento, a felicidade dela a minha felicidade estar ali com ela e representando vocês e participando daquele momento histórico da carreira dela especialmente da vida pessoal dela então infelizmente não dá para falar muita coisa quem já foi ao Meet sabe, é super rápido galera, algumas pessoas me pedindo para dar recadinho e tal falar, não dá gente, eles nem deixam é super rápido, é uma loucura infelizmente não dá para eu ajudar todo mundo mas assim, pelo menos na camiseta está registrado e está registrado na foto também então logo depois que a gente terminou de tirar a foto eu desejei a ela boa sorte, ela sorriu, me agradeceu agradeceu por tudo, agradeceu por eu estar lá super simpática e querida e aí a pessoa da equipe dela, aqui tem umas coisas no Brasil também tem umas coisas, tipo um confetinho que solta sabe, uma corneta, faz um barulho e sai um monte de confetinho colorido e aí todo mundo gritava junto Happy Staples Day que até a própria pessoal da equipe dela contou para a gente ficava todo mundo super feliz por ela e super feliz pelo resultado do trabalho esse resultado do trabalho de muito esforço, eles estarem se apresentando lá porque só grandes artistas, grandes nomes vão lá e então por isso que eles estavam celebrando Happy Staples Day porque era um dia feliz para todo mundo e aí a galera gritava gente, eles fizeram isso umas 500 vezes porque cada um que saia lá da casinha, da foto eles botavam, soltavam confete e falavam a mesma coisa mas por isso que a energia estava tão especial, tão única e eu fiquei ainda mais feliz de participar ainda estou rouca, vocês estão vendo, né? é, mas é uma roquidão de felicidade então vale a pena, vamos nessa e quando a gente saia, tinha outras pessoas da equipe dela distribuindo, porque como aqui vai ser Halloween agora em outubro como vocês sabem, dia 31 é Halloween e a Demi adora Halloween como a gente viu no show e como ela sempre fala, ela comemora ela se fantasia, ela celebra então a equipe dela estava distribuindo doce, balas, chicletes coisas típicas de Halloween então a gente saía e ele perguntou se eu queria me desejou Happy Staples Day, Happy Halloween perguntou se eu queria uma bala, eu peguei e aí um dos meninos da equipe dela, super empolgado quando ele leu a minha camiseta, ele falou não acredito que você é brasileira eu falei, sou e tal, a gente ama o Brasil adoro o Brasil, a gente está morrendo de saudade de estar louco para ir para lá não falou detalhes de quando vão ele só falou que está animado em mir novamente e falou assim para mim eu nunca vi, a gente nunca viu, em nome de todo mundo a gente nunca viu fãs tão entusiasmados e tão animados como os brasileiros a gente adora de paixão aí obviamente eu fiquei toda boba agradeci imensamente o carinho e tal e tive que sair porque de novo, né a gente está sempre naquela correria e tal de meet, não pode ficar muito tempo porque dá uma chance para todo mundo que estava ali para poder participar daquele evento então gente, olha muitas pessoas me perguntam se ela é legal sim, ela é legal, ela é uma fofa, ela é uma gracinha especialmente naquele dia ela estava radiante adorei, adorei, adorei vê-la adorei participar daquele momento adorei estar lá representando vocês amei que ela amou a camiseta vocês precisavam ver o sorriso que ela abriu quando ela leu a camiseta ela amou, amou, amou de paixão, foi genuíno estou falando sério alguns me perguntam se ela é perfumada sim, ela é perfumada, linda, maravilhosa estava toda nos trinques dê-me Deus e estava mais Deus e que nunca brilhando no Olimpo e eu vou falar do show, né gente porque assim, aguarde que no próximo vídeo vai ser só sobre o show porque depois dessa emoção toda do Meet de representar os brasileiros da camiseta fazer sucesso até com a equipe dela aí a gente senta no show segura aí que é aí que vem o esterismo Música Música Legenda por Sônia Ruberti